Nuri Bilger-Gelan foi um dos convidados de honra do 5º Festival de Kustendorf, organizado por Emir Kusturitsa, na terra natal, nos confins da Sérvia e da Bosnia. Uma retrospectiva foi consagrada ao realizador turco. Foram projetados vários filmes de Gelan, como a primeira longa metragem de Small Town. O público pôde discutir com o cineasta o último filme, Once Upon a Time in Anatolia, que recebeu o grande prémio do júri no Festival de Cannes. A história da procura de um cadáver, um polícia, um médico, logista e um procurador acompanham o alegado homicida durante a noite. No Festival de Kustendorf, falamos com o realizador. É o cineasta turco mais conhecido no estrangeiro. Tem orgulho nisso ou, pelo contrário, lamenta que outros cineastas não sejam reconhecidos internacionalmente? Na esfera internacional, há outros filmes turcos. O cinema turco acorda todos os dias. Os números da produção cinematográfica aumentam de dia para dia. No que se refere à qualidade, está a melhorar e a tornar-se mais autêntica, de uma maneira original. Também na esfera internacional, temos realizadores e filmes desafiantes, atualmente. Já não é como antigamente. Não deu nenhuma entrevista depois da estreia do filme na Turquia? Por que razão se mantém afastado da vida pública e dos médias em geral? Raramente dou entrevistas a jornalistas turcos, porque, como posso dizer, eu presto mais atenção à Turquia. Este é o país onde se desenrola a minha vida privada. É a minha casa e eu não quero viver a minha vida privada em frente das câmaras. Para mim, essa é a razão principal. Quero viver uma vida normal. É por causa disso e não porque eu preste mais atenção a outros países. Os seus filmes anteriores foram gravados em Istambul. Por que este retorno a Anatólia, onde passou a sua infância? Isso não quer dizer que me virei para as minhas raízes. Às vezes, o filme tem de ser gravado num sítio. Outras, não. Às vezes, tem de ser em Istambul. Não houve a ideia de regressar à Anatólia. Quando se faz um filme sobre outro sítio qualquer, não se pensa em ir viver para lá. E eu já conheço os dois lados. Eu cresci em Anatólia. Tenho memórias e experiências fortes dos dois lados. Por isso, não passa de uma coincidência. O filme é uma crónica da Turquia contemporânea. Mesmo que isso não fosse a intenção primordial do realizador. O filme pode ter alguns aspectos realistas sobre a Turquia, mas a nossa primeira intenção não era fazer este filme. Na verdade, queremos mostrar a natureza humana em situações extremas e queremos falar de atitudes humanas em períodos duros. Foi por isso que decidimos contar esta história, mas as personagens, o enredo e a burocracia ajudaram-nos a contar a história. Como efeito colateral, mencionámos o passado da Turquia, mas não era o que nós queríamos, na verdade. A moral do seu filme é que ninguém é inocente? Se ninguém é inocente, como é que as pessoas podem ser culpadas? Nós queremos falar sobre as condições humanas, sobre a natureza das nossas vidas. Amém. É um ano a gerir. É um ano a gerir.